Eu mantei aquela piolhada, eu mataria de novo, é claro. Eu prefiro acreditar que você não está se divertindo com a minha dor. Eu tento falar com você. Eu quero saber de uma coisa. Isso aqui dói pra cara, tarão. Eu nem sei que eu consigo me lembrar de que eu era antes. Pra você ver agora o tempo eu estou preso dentro desse maldito traje. Sabe, de vez em quando o traje ainda tenta tomar controle de mim. Ei, crianças, vocês caras vão ver se é grátis, então me diga ele grande e velho abraço. Falando no diabo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha A CIDADE NO BRASIL